Fala galera do Integral TV, eu Fabrício Pacholoc, treinador da Arkins, trouxe aqui nossa massa terapeuta, a Lu Lima, ela que cuida de mim, cuida do William, cuida do Cruz, e ela vai explicar para vocês aí hoje o trabalho que a gente vem fazendo com o Marcelo Cruz. Então Lu, queria que você comentasse para a galera do Integral TV esse trabalho específico de peitoral que a gente vem fazendo com o Marcelo, de que forma isso está ajudando, o que foi que você identificou nele quando ele chegou para você? O Cruz tinha alguns importamentos na linha de peitoral e dorsal, a gente teve que trabalhar em conjunto, soltura dorsal, peitoral e escápulas. Toda a sessão, bastante liberação nessa região, com o tempo a gente foi utilizando ventosas para ganhar mais espaço e automaticamente ele ganhar mais volume, e vindo fazendo esse trabalho, a gente em paralelo trabalhou a região de abdômen com o hipopressivo, o que deu mais consciência para ele também no treino dele, ativando o core dele. Então vamos mostrar esse trabalho no peitoral, por que a gente faz isso antes do treino, de que forma é feito, o que você tem feito durante o treino para a galera entender? Então assim, eu percebi que com ele a gente começa com aquecimento antes, trabalhando região de abdômen e serrátio, para trazer a consciência dele já para si, do corpo, e logo em seguida a gente começa com a liberação, e o que tem dado um bom resultado aí, né, Cruz Pós? Vou mostrar um pouquinho desse trabalho aí. Um, dois, três. Ó, lembra de autocontrole, tá? Assim, encaixa a escápula, cola aqui, ativa, lembra? Espera. Relaxa um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais o joelho. Vamos lá, com calma, tá bom? Abre a costela. Eu quero escutar você soltando esse ar, tá bom? Solta. Mais uma e a gente vai fazer a pineia. Isso, mais uma vez, vai. Grandão. Sem fazer balão. Solta. Apneia. Agora você vai, leva, leva, cresce. Ativa serrátio. Controla a volta no zíper. Vai soltando aqui em cima, tá muito tenso aqui. Relaxa, relaxa, relaxa. Isso, apneia. Agora varre o vácuo, leva. Cresce, lembra de crescer e ativa o serrátio. Serrátio. O que eu percebi? Ao longo das sessões, as libera com o tempo, encurta de novo. Porque a gente tem hábitos de vida, onde a gente se acostumou e até você se readaptar. Então eu preciso estimular ele através, tá? Então essa consciência de correção do corpo aqui, ele vai trazer mais consciência. Para a questão do abdômen, automaticamente, isso daí. Exatamente. Por isso que eu peço para ele ativar aqui a dorsal. A dorsal não, o serrátio, né? Ativa serrátio e crescendo linha de coluna. Como se a gente estivesse ganhando um espaço, entendeu? O serrátio vai ativar fazendo essa adicção aqui. Como se ele estivesse abrindo. Isso, abrindo. Exatamente. Lembra de relaxar o pescoço. Junta o escápulo, abre o peitoral. E não fecha o joelho. Foi. Inspira, grandão. Abre a boca para soltar esse ar. Um pouquinho mais dentro, você está com a máscara, mas com bastante consciência. E relaxa o pescoço. Apneia e puxa o vácuo. Cresce. Lembra de crescer. Relaxa. Está bem fácil respirar agora, que tirou a máscara. Vai relaxando o pescoço. Relaxando a face. Apneia. E puxa o vácuo agora. Varre tudo isso e cresce. Pressão não é para baixo, é para cima. É para lá, como se tivesse alguém te puxando aqui. Controla. Eu sempre coloco a máscara neles, porque assim, quando a gente coloca a máscara, eles veem a dificuldade, que é respirar correto. Isso é verdade. E quando tira, a consciência fica, a percepção fica melhor, não fica cruz. Fica bem melhor, mas é bem difícil. Não é fácil, é bem complicado. Principalmente se controla, se não soltar o ar e... Isso. É o mais difícil. É o que eu sempre falo para o pessoal, que lembrar, para dar o exemplo de uma bexiga. Pega uma bexiga e dá para o seu filho, sem amarrar. É o que está acontecendo quando eles estão cansando. Um corredor, quando está correndo, né? Colocam cinto, cinta abdominal para treinar. Então vai estar... Na transição de poses, às vezes eles até se preocupam durante a pose, né? Está na postura. Isso aí. Aí, as primeiras poses, tudo bem. A hora que eles estão cansados, que vão fazendo alguns confrontos... Já começa o abalamento. O que geralmente os juízes fazem? Mandam fazer um duplo bíceps de costas, deixam aí segurando e mandam fazer uma pose de lado, a de tríceps. É nessa hora que... Isso aí, exatamente. Já é o final do confronto. Ali eles conseguem pegar quem não tem o controle. Então, a hora que ele cansa, começa a ter o abalamento do abdômen. Então eu falo, tiro a máscara, por isso que eu falo, em casa faça cinco minutos eficientes. Aqui cresce, aqui não cresce. Controle total do core. Só que isso é treino. É um músculo como qualquer outro. Tem que treinar. E as primeiras é assim mesmo. Sua dor, né Cruz? Sua dor. Absurdo. Eu falo que é um aquecimento até. Seria até bom, no treino de peitoral, fazer ativando o serrate. Só que como eles estão pesados e grandes, fazer em pé e dependendo da postura, eles não vão conseguir fazer eficiente, porque vai roubar com o corpo. Vai pender pra frente, né? O trabalho dele aqui já tá bem mais fácil de fazer. Apesar dessa cara feia dele aí agora. Antes provavelmente você não conseguia nem alcançar essa profundidade. Não, não conseguia. Aqui foi... Fomos lapidando pra conseguir fazer isso. Pra conseguir pegar essa porção aqui, ó. E fazer ela vir também, né? Solta o peitoral. Sem fazer balão lá no abdômen. Controle nesse abdômen aí. Solta o peitoral. E daí ele com essa musculatura solta, com mais mobilidade, mais flexibilidade, qual que vai ser a resposta no treino? Com certeza o treino dele vai ser bem mais eficiente, né? Fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo, exatamente. É como se ele tivesse... A gente tem uma face no corpo todo. Do pé à cabeça. Em alguns pontos elas criam nós. De tensão. É uma defesa do corpo. A gente vai sobreviver com elas. Pessoas fortes. Tem algumas que vão ter pontos de tensão ou não vão ter dor a vida inteira. O Cruz é um atleta forte. Porém, esses pontos de tensão vão atrapalhar a melhora estética de alguns grupos musculares dele. Porque automaticamente o treino vai ser totalmente eficiente. Vai ter o alongamento que ele precisa ali pra ele, né? A fibra poder se realinhar. Então ele com certeza um treino com dorsal e peitoral solto. Dorsal e peitoral. A inserção tá tudo interligado. E escapula. Depois que a gente começou esse trabalho muito o pump de peito durante o treino. Então percebo o fluxo sanguíneo é muito maior. Com certeza. E no treino de costas ele consegue fazer uma contração muito mais eficiente. Ele consegue fazer uma adução de escapula muito melhor. Por ele estar com isso tudo liberado. Porque a gente tá soltando. A gente tá fazendo uma liberação pontual. Mais profunda. Que num bodybuilder, num atleta pesado é difícil chegar, com certeza. Por isso que a gente vem fazendo um trabalho já. Essa soltura foi super rápida hoje. É, o que no começo não foi tão fácil assim, né? Isso. De novo. Relaxa e traz pro mamilo. Vem. Volta. Volta alongando, vai. Levando lá pra cabeça. Isso. Ai. Eu trabalho muito daí espátula e ventosa. Porque já vai estar praticamente como eles já secaram bastante essas inserções com a liberação elas vão estar mais soltas. então o trabalho é de lapidar mesmo. E daí vai ajudar com o pump. Que daí dá pra corrigir até imperfeições, né? Daquele efeito cinderela. Mas o que vai corrigir vai ser os treinos eficientes com certeza. E aí as liberações em paralelo. Marcelo, você sofre mais como treino comigo ou na massagem com a lua? Ele tem um pouco menos de volume aqui, né? Você viu que igualou ali agora, né? Eu nem vou mexer nesse. Porque se mexer o que vai acontecer? Vai, vai. Exatamente. Vai dar diferença. Exatamente. Você diz que fica muito bonzinho com o óculos. Então, aqui esse é o Marcelo. A ideia é que a gente chegar e trabalhar na primeira série com carga. Chegar numa carga alta, colocar drop e levar ele até o limite. Na primeira estilo vamos buscar realmente carga. 12, 15 por mês tá bom, mano. Vamos lá, monstrão. 10, 12 movimentos. Bora. Abra o encaixado e esmaga o sepensural. Vem. Tranquilo. Três movimentos. Vamos lá. Fácil, mano. Fácil. Vai lá em cima. Três movimentos, Marcelo. Vamos lá. Forte. Dois. Bora. Mais uma. Vem. Soltou. Vamos lá, monstrão. Última série, então. Bora. Nem tem mais como pôr carga na máquina. Vamos levar ele até a falha e daí dropar. Capricha, monstrão. Concentra. Vamos lá. Tamo junto, hein. Vem. Forte. Explosão. Negativa lenta. Vai lá em cima. Segura a negativa. Vai. Forte. Vai. Mais um. Lá em cima. Vai. Bora, bora, bora. Negativa. Soltou. Relaxa. Fica aí. Um. Dois. Três. Foi. Forte, monstro. Isso. Lá em cima. Boa. Foi. Desceu. Dois com a ajuda. Vai. Negativa. E vem. Aí. Soltou. Última, hein. Vamos lá. Concentra. Um. Dois. Três. Vem. Forte. Foi. Forte. Três, monstrão. Três. Vem. Lá embaixo. Vai. Dá dois. Dá dois. Vai. Última. Vai. Dá mais uma. Boa. Boa. Isso aí. Finalizado o nosso primeiro exercício. Nosso foco aqui foi colocar uma carga alta. Agora o nosso próximo exercício a gente vai colocar maior tempo sob tensão. O Marcelo tem respondido bem a esse estilo que eu faço. Então eu vou colocar três, quatro exercícios de peito, um seguido do outro. Dá o máximo de pump. E ele tem tido muito esse tipo de estratégia. E depois aliado com a massagem. O quanto que tem dado nesse exercício nessa sequência ficou absurdo. Vamos lá. É o seguinte. A gente vai colocar aqui o press inclinado aqui da Hammer. Que seria um supino inclinado. A máquina que seria o supino reto. Um cross. Trabalhando parte inferior. E uma máquina de paralela. Pensando também em parte inferior. Se você algum interesse na academia. Um banco inclinado com o halter. Um banco reto com o halter. O cross. Se não tiver com o halter pode ser o peso do corpo na paralela. A rendura vai ser fazer paralela depois da sequência com o peso do corpo. Bora, vamos lá. A ideia é essa. Eu vou tentar achar ele o maior tempo sobre tensão. O maior pump no músculo. E o intervalo menor do que o tempo que ele ficar sobre tensão. Vem. Já desce. Vem. Desceu. Bora. Foi. Três desce. Vamos lá. Um. Vem. Duas. Vem. Mais um. Mais um. Mais um. Vai lá mostrar. Bora. Vem. Seu vem comigo. Vem lá em cima. Vem. Quatro desce. Vem. Três. Duas. Mais um. Lá em cima. Vamos lá. Aí. Chegou. Vem pra cá. A parte inferior de peitoral, ó. A gente vai trabalhar no cross. Esse movimento de cima pra baixo, ó. Nessa direção aqui, ó. De cima pra baixo. Mantenha os ombros em abução lá. Mostra o esmago aqui na frente. Isso. Bora. Pé. Pronto. Pronto. Tranquilo. Alonga. Alonga. Aperta a peitoral. Dá mais. Vem. Alonga. Aperta a peitoral. Bora mostrar um quarto movimento. Uma boa. Três. Duas. Mais um. Um pra cá. Cortou. Vai. Isso. Boa. Bora. Vamos outro. Três. Dois. Mais um. Aí. Pera. O cara que ia ficar no bolso é só o cross. Achei que ficou um pouco leve. Vou aumentar um pouquinho lá. Esse sentimento tá ok. Ok. Vai. Negativamente. Foi. Negativo. Vamos lá, moçã. Quatro. Lá em cima. Vai. Negativo. Vai. Duas dessas. Vamos lá. A última. Vai até em cima. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Relaxa. Vê. Vê. Vem três. Vem forte. Vem. Vem. Dois. Mais um. Mais um. Bora. Já volta. Já volta. Quatro. Vem comigo. Vem. Quatro. Vai. Três. Vai. Mais dois. Dois. Mais um. 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 Quatro. Movimentos. Vai forte. Negativa lenta. Vai. Duas. Vai. Mais um. Vamos. Me dá mais uma. Bora. Aí. Isso aí. Vou fazer três séries no total dessas. Novamente, intervalo menor que o tempo de subtenção. Dois. Três. Vai. Forte lá em cima, Marcelo. Isso. Vai. Explode. Foi. Desceu. Tem três. Vai. Um. Vem. Dois. Mais um. Lá em cima. Lá em cima. Show. Vai. Lá em cima. Vai. Alto, Mo. Três. Negativa lenta. Sobe comigo. Negativa tua. Vai. Dá mais uma. Vamos. Aí. Tem coisa mais. Lá. Alonga a peitoral. Esmaga a peitoral. O braço mais entendido possível, monstro. Vamos lá. Vai. Bora. Tem que ter ajuda. Vai. Aperta. 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 Negativa. Tem três. Vai. Aperta. Duas. Vai. E a última. Segura. Bora. Negativa é tua. Segura. Bora. Vai. Quatro movimentos, monstro. Vai. Estende. Negativa. Estende. Dois. Bora. Dá dois. Vamos. Última. Segura negativa. Vai. Escode. Escode. Aí. Foi finalizado o nosso segundo exercício. Agora a gente vai para mais um, para a inferior. A gente vai pegar uma outra máquina da Hammer aqui, que é específica para a inferior. E vamos moer nela. Se você for tentar fazer algo parecido. Então, o primeiro exercício com carga. Essa série aqui, priorizando o tempo sobre tensão. Agora, esses exercícios aqui, você poderia colocar aquilo que você quer dar mais ênfase. Então, poderia ser uma porção superior, porção medial, ou porção inferior. Então, escolheu. Ou entrenado, ou reto, ou declinado. E daí, nessa série, a gente vai colocar um rest pause. Então, eu vou colocar uma carga para ele falhar mais ou menos em dez repetições. E vou colocar três, quatro, cinco séries com dez segundos de intervalo para ele. E daí, encerrou essa terceira série. E daí, a gente vai fechar no unilateral, no uniarticular, um voador. Eu vou deixar ele fazer a primeira série. Se eu achar que ficou fácil, daí eu não conto. A essa, a gente faz mais uma. Então, aqui seria como se fosse um supino declinado. Olha. Cabeça no banco. Ombro encaixado. Bem peito. Ombro fica, cresce em peito. Boa. Boa, Marcelo. Controle. Vai. Venha até o final. Bora, monstro. Três movimentos. Vai. Finaliza o movimento. Vai. Negativa. Vai. Vai. Mais uma, monstro. Lá em cima. Lá em cima. Vai, 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 vai. Soltou. Relaxa. Dez, nove, oito, sete. Vamos lá. Treze. Forte. Boa. Vai. Vamos lá. Dois, Marcelo. Dois. Vai. Negativa. A última. Lá em cima. Lá em cima. Aí, soltou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Bora lá. Foi. Bora, monstro. Explode. Negativa. Explode. Dois. Lá em cima. Lá em cima. Vai. Mais um. Foi. Vai. Aí. Última série. Vamos centro. Dez. Nove. Oito. Sete. Vamos lá. Dá teu máximo agora. Esquece a dor. Vem aqui o resultado. Vamos lá. Bora. Vai. Explode, peitoral. Segura a negativa. Acelera bem a subida. Vamos. Negativa lenta. Foi. Dois. Vamos. Negativa última. A melhor. Vai. Explode. Explode. Aí, monstro. Boa. Isso aí. E agora, vou fechar no voador, então. Vem lá. Esmaga bem, irmão. Aperta, peitoral. Alonga, longa, longa. Aperta, peitoral. Cinco movimentos. Vamos lá. Vem. Aperta. Mais ombro rodado. Mais ombro. Menos ombro. Controle. Controle. Bora. Passo. Tá sozinho. Tá sozinho. Vamos, monstro, peitoral. Vai. Controle. Dá mais. Isso, ó. Entrou ajuda só agora. Três movimentos. Vem. Vem. Emaga. Peito, menos ombro. Aperta, 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 aperta. Dá duas dessas. Mais peito. Mais peito. Vamos. Vai. Última, monstro. Ombro fica e peito vem. Vem, finaliza, finaliza, finaliza. Vai, 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 vai. Aí. Fora. Segura negativa. Segura negativa. Ombro fica. Só peito. Ombro fica e o bem peito. Vem. Esmaga. Finaliza, finaliza. Quatro dera, tá bom? Vem. Controle. Bora. Fácil. Dá duas dessas. Dá duas dessas. Mais uma só. Vai lá. Tá fácil. Mais um pezinho pra você. Lu, agora a última série do treino do Marcelo. E daí a gente vai terminar e ele vai voltar pra massagem. Isso, a gente vai fazer uma soltura entre escápulas e linha de coluna, que vai ajudar mais na recuperação dele pós-treino e deixar ele com mais mobilidade também, que com o treino que ele fez agora, alguns pontos de tensão com certeza vieram a prender. Vamos lá. Vou terminar de matar ele e eu jogo pra você de volta. Ombro fica, moço. Peito, 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 peito. Isso, vem, peito. Controle, peito, peito. Ótimo. Negativa. Ombro fica e vem. Feitoral. Feitoral. Quatro. Negativa é tua. Tem três. Vai. Bora. Vai. Negativa é tua. Dois. Vem, moço. Vamos, 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 vamos. Regativa. Segura. E a última agora. Explode. Vem, vem. Vamos juntos, vamos juntos. Vai. Aí. Boa. Vai lá. Volta lá pra Lua agora. Levanta os dois pés. Solta os braços na lateral dele. Cruz. Enche o mão de alto. Solta de verdade. Mantenha a boca aberta. Solta aqui, ó. E aí, Marcelão? Finalizada. Deixa aquele recado pra galera. Então, galera. Então, a gente sempre vai ter pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fracos, você tem que achar vários métodos ou meios pra buscar igualar os pontos fortes. Então, por isso que a gente tem o nosso treinador aqui embaixo. Tem a Lu que veio a agregar a nossa evolução muscular. E é isso aí, galera. Não dizer nem em treinar os pontos fracos. Porque é chato treinar o ponto fraco porque você não vê resultado. Mas, gravativamente, buscando outros meios, outras técnicas de treino, você vai igualar teu corpo e ficar uma simetria muito show. Treinar os pontos fracos até que você torne pontos fortes. É isso aí, Lu. Obrigado por estar aí com a gente. Valeu, Lu. Obrigado. Monstrão. Valeu. Mais um treinão. Valeu. Galera, se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho